Esse es ó DJ Chua tá barulhando tudo porra! DJ RGS, caralho! O brabo dos Beach, porra! Alli! Rock and Roll! AÂÊÊÊÊÊÊ!! É o rap das favelas vagabom! Segura esse soco no peito Ai, que isso, já não sei o que eu faço Tô com o piru, tô com o piru, tô com o piru, tô com o piru, tô com o piru desgovernado Era pra botar na branquinha, escorregou, foi na pretinha Era pra botar na madrinha, escorregou, entrou na gordinha Era pra botar na xéria, escorregou, entrou no rabo Ai, que isso, tô com o piru desgovernado Ai, que isso, já não sei o que eu faço Tô com o piru, tô com o piru, tô com o piru desgovernado Eu tô com o piru, tô com o piru, tô com o piru desgovernado Ai, ai Eu não sei, eu não sei do meu amor Eu não sei